Música Estrada no espinho Com os pés no chão Sinto o caminho Com gratitórios Na minha ação Muitos sorrisos Que estão longe de mim Carta arrasada Segundo o cinza No meu jardim E nessas horas Que razão Vem ser o santo No sol Liberta Sentimentos No coração A vida é sim Carta de espinhos Com os pés no chão Sinto o caminho Com gratitórios A minha ação Muitos sorrisos Que estão longe de mim Carta arrasada Muitos sorrisos Muitos sorrisos Muitos sorrisos É que a gente Muitos sorrisos Muitos sorrisos Muitos sorrisos Errar é o verbo de aprender Pra quem deseja ser feliz, ser feliz Pra quem deseja ser feliz, ser feliz Pra quem deseja ser feliz